Olha, a polícia está tentando identificar os ladrões que furtaram 20 mil reais de uma lotérica. Foi na cidade de Cambé. A lotérica está localizada na avenida Inglaterra, no centro de Cambé, numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Com várias lojas e cheio de prédios ao redor, mas nenhum movimento intenso de pessoas evitou a ação dos bandidos. O acesso é difícil, mas a ação deles foi bem rápida, bem precisa, e acabaram levando essa quantia. O furto foi durante a madrugada e durou poucos minutos. Os marginais fizeram um buraco na parede pelos fundos do comércio e levaram 20 mil reais. A ação criminosa foi flagrada por seguranças que pediram apoio da polícia militar. Rapidamente, policiais militares vieram para cá, mas os assaltantes já tinham fugido. Deixaram somente a bolsa, uma mochila, com as ferramentas que eles utilizaram no local. Os três bandidos ficaram cerca de 30 minutos no interior do estabelecimento comercial. E as imagens do circuito interno da lotérica registraram toda a movimentação dos criminosos. Eles reviram gavetas, mexem nos armários e levam tudo o que veio pela frente. Os marginais fogem logo em seguida, deixando um rastro de destruição e um prejuízo considerável a esse empresário de Cambé. Eles sabiam, né, a quantidade de dinheiro mais ou menos que havia ali. As imagens mostram que pelo menos três pessoas participaram do furto. A polícia acredita que através desse registro, a população pode auxiliar na prisão dos adroes. Tem a imagem da lotérica, agora vai ser analisado e tem as características dos indivíduos. Então, vai ser investigado e com certeza vai chegar ao autor dos fatos. Entre em contato através do 190181, através da delegacia também, polícia civil. Toda a informação é bem-vinda e vai ajudar nessa situação. Toda a informação é muito bem-vinda. Então, se você tem qualquer informação que leve a polícia para desses três marginais, entre em contato com os investigadores. Cara, esses caras estão deitando e rolando, não só com a polícia civil, mas com a polícia militar também. Então, se você tem qualquer detalhe, entre em contato com a polícia o mais rápido possível. Então, primeiro noite para você.